Oi pessoal, meu irmão, é aqui no restaurante que nós estaríamos aqui na Lute, aqui no creche do assador, vou mostrar pra vocês o que vêm aqui, a gente serve comercial também, pode usar o ambiente aí, esse garçom até é um chegado meio neguinho, tá vendo aí, o filho aí, o filho aí, o filho aí, o filho aí, o travisão aqui, o travisão aqui, o travisão aqui, o travisão, o travisão lá na frente, tá aqui ó, vem essa pressão de carne aqui, arroz, feijão-purpeiro, uma saladinha aí com tomate, cebola aí, no macarrão aí, então tá aí ó.